Parabéns pra você, nessa data querida, foi uma felicidade Fítalo podre, ta horrível esse bolo Fítalo é o ó, como faz isso com o bolo, caralho Faz isso com o cara de falsa É a Itália da Loba, caralho A próxima não se ouvir é esse, caralho Marcelo, corta o bolo